Tivemos o encerramento do curso de crochê e do curso de bordado em chinelos para melhoridade. Então a gente teve 30 alunos que concluíram suas atividades durante esse mês de março e abril. E foi lindo, o resultado é bem incrível, bem bonito, vários chinelos prontos, vários tapetes e foi bem lindo de ver. Há previsão para as próximas turmas? Então já temos duas turmas em vigência aí, que já estão acontecendo e hoje e amanhã estamos realizando inscrições de mais duas turmas também. Lembrando ainda que estão acontecendo as inscrições para os outros cursos, né? Isso, já estamos hoje lá com o curso de MDF e pintura em tecido. Para quem tem interesse em participar, basta procurar a secretaria. Isso, as inscrições de todos os cursos estão sendo feitas lá no Projeto Algodão Doce, ao lado do PSF3, lá na Mangueira. E quais os cursos que vocês têm disponíveis ainda? Já estamos com dois de pintura em tecido acontecendo, então não tem mais vagas. E hoje está aberto o curso de pintura em tecido e pintura em MDF. Em tecido e pintura em tecido e pintura em tecido e pintura em tecido.